Olá, você possui e aprecia veículos clássicos da Porsche? Ao longo dos seus 75 anos de história, a Porsche eternizou vários modelos, desde seu surgimento com o 356, no ano de 1948, aos tempos atuais, com edições numeradas e comemorativas, inspiradas em releituras de modelos de muito sucesso do passado. Um clássico conta histórias, desperta sentimentos, lembranças, momentos afetivos entre família e amigos, pais e filhos, o sonho de criança, do adolescente que admirava os bólidos das ruas ou em artigos impressos de época. Os clássicos reencontram a juventude. E pensando em sua paixão pelos clássicos, a Porsche desenvolveu o Certificado de Autenticidade. Nosso time técnico realiza conferências de todas as numerações de chassi, câmbio e motor. Além, é claro, de conferência visual, com relatório fotográfico. É enviado um dossiê para aprovação da Porsche Alemanha. Clássico aprovado. A Porsche Alemanha emite o Certificado, onde fica comprovado que as numerações e opcionais são originais de fábrica. E você, quer saber mais? Então procure o Porsche Center mais próximo. E é claro, lembre-se sempre, a Stuttgart é a sua referência Porsche.